Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só o tamanho Zezinho desse cara, o Zezinho que estava rolando, o Zezinho tem a minha senha, tudo lá do meu Instagram, ele estava rolando, ele enviou esse cara e falou assim, conhece o Zezinho né, mensageiro da morte, bafo de cemitério, morreu de tremolona, 10 gramas por semana, tinha que dar nisso mesmo, está lá no inferno, agora ele é meu encosto que fica aqui, aliás ele sabe de todo mundo que está lá no inferno, Zezinho, esse cara que está aqui, ele está prestes a ir? O Zezinho falou que ainda não sabe, é um mistério ainda, pessoal, olha o tamanho desse cara, Zezinho ficou rolando meu feed de notícias lá no meu Instagram e topou com esse cara e falou assim, Maurício, fala sobre, olha o tamanho dele velho, cara, olha o tamanho do braço dele perto da cabeça do Flex Lewis, aqui eles estavam, estavam antes Zezinho, um podcast né, olha o tamanho velho, parece aquele boi Zezinho, que arrancaram ou inibiram a miostatina dele, para ele crescer, sabe o que é a miostatina? É uma proteína que faz a inibição da hipertrofia muscular, é uma espécie de proteção, para você não ficar, o coração é um músculo velho, para não crescer, tem que morrer, entendido? Então aí fizeram, sabe aquele boi Zezinho, musculoso, parece, olha aqui velho, a perna traseira do, e é esse cara aqui, mas eu fiquei bem aqui, vamos lá velho, olha aqui, tá aqui, olha o tamanho do cara, Flex Lewis, Lewis Sarceno, beleza? Todo mundo espantado, bacana? Toma pra cacete, Zezinho, imagina quantas gramas que não tem aqui por semana, esses três, vamos lá, vamos ao exercício agora, agora eu disse, pera, pera Zezinho, que a gente vai ter que fuçar aqui dentro, a gente vai fazer um corte, vai fuçar para achar, porque tem muita coisa aqui dentro, que a gente não pode ver, né? E você não fez edição nenhuma, né? Então vamos achar, vamos cortar, vamos achar o vídeo, vamos mostrar, vamos mostrar esse cara treinando, né? Não pode mostrar do que não, vamos lá. Olha só, velho, olha só, Zezinho, você não mostro, você editou, né, velho? Eu fuçando aqui, né? Tá, muito bem. Pessoal, olha só o tamanho do pernil, velho. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo os melhores exercícios para o bíceps. Isso daqui, velho, presta atenção. Eu vou dar uma recomendação pra vocês. Braço grande. Eu gosto muito de exercícios que você tem um sistema de freio forte, pra você contrabalancear o peso, criar uma base, pra ele fazer força que nem um louco. Porque é óbvio, Zezinho, não precisa guspir, velho. O Zezinho tá falando, lembra disso. É óbvio que aqui estamos falando de alta performance, tá? Não é pouca bosta, tá? Então, cara, é impressionante, cara. Que choradeira. Às vezes parece que vocês vêm direto do canal do Felipe Neto, da Ana Maria Braga, do Cariani, do Paulo e do Caixão Choradeira. Vem direto pra cá, velho. Aqui não tem isso não, velho. Aqui é alta performance, é chorando, a chibata, é pau no... É aqui, olha só. Então, nossa, tá roubando o cotovelo, velho. Eu ainda ouço isso, tá roubando o cotovelo. Olha lá, tá. Ah, vai se lascar, velho, tá? Fica com a sua musculação e aprende aqui como ser grande. Pessoal, eu gosto disso na rosca direta no cabo. Dá uma distância, cara. Não se preocupa com o cotovelo. Deixa o cotovelo ficar, deixa o braço ficar na direção do cabo. Isso é mais do que normal. Ele fica na direção do cabo. Aqui, vocês estão vendo, cara, que ele... Aqui nem tanto. Mas quando você faz isso com um peso bacana, você toma um pouquinho para trás, cria um freio. Aí aqui é bacana, um pé na frente e outro atrás. Cria um freio. Freio, estabilizou. Aí você chora, velho. É pé, pé, pé. Olha que execução, velho. Isso é intensidade. Muitas pessoas me perguntam lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. Tá tudo aqui. A gente abre a caixa de perguntas frequentemente lá nos stories. Né, vocês dizem? Ah, cara, é cadeirada. É merda. É rona. A gente quebra o pau lá. Então, pessoal. É... Já recebo perguntas lá. Ô, professor, como é que eu sei se estou treinando fofo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso daqui que é treinar de verdade. Olha lá. Olha a cara dele. Olha a circunstância que ele não está roubando. Questão número 1. Essa daí. Resolvido, né? Exercício bom pra cacete. Recomendo. Olha lá. Dá uma distância. Meio que se equilibra frente ao peso. Toma um pouquinho para trás. E chora, velho. E chora. Chora em repetições. Olha aqui. Chora em repetições, velho. Para. Sai fazendo. Cara, eu tenho certeza absoluta que ele não está contando nada aqui. Sai fazendo, velho. Sai fazendo. Sai fazendo. Olha lá. Sai fazendo. Dá mais uma. Sai fazendo. Sai fazendo. Sai... Olha lá. Sai fazendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí no final é assim mesmo. Olha lá. Dá um... Entendido, pessoal? Vocês precisam, muitas vezes, vislumbrar o que deve ser feito. É alta performance, mas isso aqui está muito bacana para um cara avançado na musculação fazer, velho. Olha aqui, velho. Entendido? A gente traz aqui bons exemplos para vocês seguirem. Parar de chorar. Porque eu tenho resultado. O que mais, Zezinho, é isso aí? É lógico que... Nossa, Zezinho está falando. É, mas ele toma. Mas, Zezinho, ele toma. Zezinho é só tomando, né, Zezinho? Ah, vai se lascar, Zezinho. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho